Ela estava com arma de fogo de moto, numa moto vermelha, aí me derrubou, eu estava com o meu neném no colo, ele caiu também, machucou, estou toda machucada. Um chamado desesperado. Uma mulher foi assaltada. Ela estava com o próprio bebê no colo. Os bandidos derrubaram ela e a criança no chão. Esse chamado desesperado partiu daqui. Estamos na Avenida Doutor Manso Pereira, região do Serra Dourada, em Aparecida de Goiânia. A moça, com o bebezinho de colo, caminhava por aqui, próximo a esse cimei, quando os bandidos a abordaram. Dois, numa moto. Eles chegaram e já pediram o celular, carteiro que ela tivesse. Mal esperaram a moça tirar o celular, que estava envolvido ali no pano, próximo da roupa do bebê, para concluir logo o roubo, porque tem comércio aqui, tem pessoas, a rua é muito movimentada. A Rodrigo Oliveira está mostrando aqui para vocês, a rua é bastante movimentada. Ali na pressa para roubar, eles derrubaram essa mulher e o menininho aqui no chão. Os dois ficaram machucados. Além do roubo, que já é uma agressão, teve também a agressão física. A mulher ficou desesperada. No áudio, ela pede por ajuda. A pessoa que recebeu o áudio, de imediato, acionou a CPE, a Companhia de Policiamento Especializado de Aparecida de Goiânia. Eu vou voltar um pouquinho nessa história. Os dois caxangueiros, os ladrões, eles praticaram em questão de uma hora, três roubos de aparelhos celulares. Dois lá no Garavelo, mais ou menos oito quilômetros de distância daqui. Rodaram bastante hoje, porque eu vou te contar de onde eles vieram. Dois roubos de celulares lá e depois esse aqui no Serra Dourada. Mas em questão de uma hora, do primeiro ao último roubo, a polícia militar já estava com os dois pebas, nesse caso, pebas mirins, nas mãos. Dois menores, um de 13 anos, um de 16, falaram que estavam prestando dinheiro e que levantaram dinheiro para curtir. Olha só a história. Eles moram em Abadia de Goiás. Um de 16 anos, adolescente ainda, e o outro também adolescente, pasmem, 13 anos. Um parente que tem uma moto, não estava lá na casa lá onde eles moram, naquela região de Abadia, já próxima aqui, vindo para Goiânia. Não estava lá, a moto estava por lá, os dois pebas mirins resolveram. Tiveram ali a brilhante ideia. Bora pegar essa moto aqui, bora roletar e no caminho bora aproveitar para fazer uma grana. Bora roubar. Tiveram a brilhante ideia de roubar. Para isso, eles não fizeram lá em Abadia, nem em Goiânia. Eles atravessaram Goiânia, partiram para a região do Garavelo e lá, ali próximo à Avenida Igualdade, foram dois roubos. Achou que estava tudo bem, tudo legal, decidiu partir para cá e tiveram a covardia de roubar uma mãe, ela ali com o bebezinho no colo. Inclusive, nessas imagens aí, exclusivas, a gente vê que tanto a mãe quanto o bebezinho ficaram ali machucados, ralados. Graças a Deus, não passou disso. CPE acionada, conseguiram bater em cima. Quando chegaram lá na região de Abadia, os dois já estavam de boa, achando que iam ficar com o celular, já procurando da destinação, encontrar receptador para comprar. A gente conseguiu colocar os dois indivíduos em uma chácara na cidade de Abadia de Goiás. Lá, os dois indivíduos foram abordados e ele te indicava onde estavam os aparelhos. Os três aparelhos roubados foram recuperados, a moto utilizada no crime e a faca utilizada. E os dois, como são menores, como são pebas mirins, protegidos pela lei, não foram presos, foram apreendidos. Estavam com o meu nenê no colo, porque ele caiu também, machucou, estou toda machucada. Estavam com o meu nenê no colo, porque ele caiu também, machucou, não foram presos, foram presos, foram presos, foram presos, foram presos, foram presos, foram presos.